Olá pessoal, esse é o Diecast Channel, e neste vídeo eu vou mostrar esse Dodge Dart 1970. É um Dodge Dart 440, ou seja, aquele motor, se não for mais potente, um dos mais potentes da Chrysler. E carro bem preparado, interessante, a gente já vai tirá-lo da caixa para dar uma olhada, mas já vai então curtindo, compartilhando, já se inscrevendo no canal e clicando no sininho para as novidades. Vamos então tirá-lo da caixa e dar uma olhada melhor nele. E eis aqui o Dart 70, eu já mostrei outros Dart 70 em outra ocasião, eu mostrei um verde-limão, mostrei um cor de laranja com teto de vinil, e este aqui é um dos meus preferidos, que é esse preto, ele é todo preto, inclusive ele tem com essas rodas estilo carro Dragster, justamente por ele ser um carro preparado e bastante potente. Vamos dar uma olhada nele. Ele é um Dodge muito bacana, essa cor preta ficou muito legal, ele ficou bem agressiva. Este modelo do Dodge nós não tivemos aqui, em 1970 a frente mudou daquela que nós conhecemos do 69 para este desenho com este para-choque meio arqueado, em um formato meio de arco. Ele passou a ter também essas duas tomadas de ar no capô, aqui os repetidores das setas como existiam naquele outro, e o bico do para-lama que mudou um pouquinho para acomodar essa nova frente. Vamos dar uma olhada no motor dele. Este aqui é o 440 Magnum, que é aquela usina de força que a gente já viu no Dodge Mônaco. É um motor que realmente entusiasma muito, muito bacana mesmo, um motor bem feito. Como a gente vê nos Highway 61, não falta nenhum detalhe no cofre do motor deste carro. Nós podemos ver todos os cabos, as mangueiras, reservatórios, bateria com o cabo da bateria. O reservatório aqui ele mostra até, uma simulação do fluido que estaria aqui dentro, sistema de hidrováculo lá no fundo, parede corta-fogo com todos os detalhes, os vincos aqui da carroceria, que se nós olharmos nos darts nacionais, nós vamos ver que são bem assim mesmo. O próprio desenho do capô é muito bem feito, as dobradiças do capô, e no dart em tamanho natural são assim mesmo. Eles não têm aquele sistema de mola pantográfica, né? Lembrando que o dart é considerado um carro compacto. Esse logotipo Dodge aqui feito no estilo photo-watched, muito bem feito. A antena que os Highway normalmente tem, que se ajusta. Os limpadores aqui são feitos em peças à parte. Aqui na lateral, o Dart Swinger, né? O logotipo do Dodge Dart da lateral, ele era colocado aqui. No 70, no 71 já mudou de lugar. E por dentro, esse carro, apesar dele ter um interior preto, dá pra gente ver muito bem. Ele tem um banco interiço, tem o câmbio de assoalho, estilo do Dodge Super B mesmo, ele tem aquela cara de Dodge mais despojado. O painel a gente já reconhece, porque é muito parecido com os dos Dodges nacionais, que lembra bem aquele do Barracuda, né? É diferente daquele do 69. O 69 tinha aquele velocímetro de escala horizontal, que o parasol tá baixado. Aproveito pra colocá-lo pra cima. Tampa do porta-luvas abre, é um pouco chata que eu não vou mexer nisso agora. Cintos de segurança, alavanca de câmbio, forração de teto. Eles fazem, a Highway 61 faz uma forração de teto na peça dos vidros, muito bem feita mesmo. Não é simplesmente uma pintura. A maçaneta, que é uma peça à parte, e a fechadura, restampada no metal. Essa roda estilo dragster ficou bem agressiva nesse carro. E a parte traseira desse carro, que é o que diferencia o 70 do 71. Em 70, a traseira passou a ser mais bicuda. Essa carroceria, aliás, é daquela linha que será do nosso Magnum, aqui em 79. Só que nos Estados Unidos, essa carroceria já passou a ser incorporada em 1970, que tinha essas peças de fibra, aqui atrás. E tinha também o para-choque mais elevado aqui em cima. Depois, com aquela linha do Magnum, as lanternas passaram a ficar nessa linha. E o para-choque mais pra baixo, mais robusto, inclusive pela legislação americana, obrigando maior segurança. Os rebites aqui, que nós podemos ver no para-choque, são todos muito bem feitos. Abriu o porta-malas desse carro. Mesmo padrão de acabamento dos demais Highway, com aquele tapete, imitando o tapete do porta-malas, o macaco ali no canto, o tubo de combustível aqui, e o estepe que estaria escondido aqui embaixo. O selo de fábrica, os reforços aqui da tampa, e as dobradiças que são bem parecidas com as originais. Além da guarnição de borracha, que a Highway nunca deixa de reproduzir. Aqui o painel tampão traseiro aqui, a janela traseira, com aquela curva característica do Dodge Dart. Do lado de cá, o bocal de combustível. E, abrindo a porta do motorista, o volante, que a gente vê aquele volante de três raios. Tem um selo de fábrica ali em cima do painel. Os instrumentos são muito bem feitos, realmente. O retrovisor, esse quebra-vento aqui, ele abre. Não vou mexer nele, mas é uma característica também de alguns modelos da Highway, o quebra-vento que abre. O quebra-vento móvel. Retrovisor aqui, que é igualzinho dos nossos Doge. Aqui a seta lateral. Aquele olho de gato. A seta traseira. São peças em acrílico mesmo, não são pinturas. E a parte de baixo desse carro. Como sempre, muito bem feita naquele padrão. Primer mais no centro. Cor da carroceria mais próximo das laterais. Lembrando que o Dart é um monobloco. Então, nós temos as longarinas dianteiras aqui. E a estrutura do carro é toda feita numa peça única. Esse tipo de carroceria ficou muito bem consagrado e deu muito certo. Motor aqui, o 440 Magnum, que é laranja, né? Aquela cor que eles chamam de Remy Orange. Aqui o câmbio. E o cardan, que gira com o movimento das rodas traseiras. Tanque aqui foi muito bem feito também. O alojamento do estepe. Escape duplo. Suspensão que tem molas. Como em todos os Highway 61. O sistema aqui de direção. Aqui no canto a gente consegue ver o motor de arranque. Então, esse carro realmente está muito caprichado. Muito bem feito em todos os seus detalhes. Mesmo os parafusos que existem aqui embaixo são muito discretos. São bem camuflados, né? Não fica aquela coisa grosseira aparecendo. Radiador aqui. Os carros americanos não costumam ter proteção de cárter, né? Mesmo porque eles têm estradas decentes. Não tem essa buraqueira que a gente tem aqui pra andar. Então, realmente é um carro muito interessante. Bacana mesmo. É um dos meus favoritos. Eu pretendo mostrá-lo ao lado de um Dart 69. Preto também. Pra gente poder ver bem as diferenças. Comparar um com o outro. Então, agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Os comentários que têm me ajudado a aprimorar o canal. Cada vez a gente vai tentando fazer um vídeo mais adequado, mais caprichado do que o outro, né? Aos poucos a gente vai desenvolvendo. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem ligados nas novidades. Cliquem no sino pra receber as atualizações. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.